Olá amigos, quem fala aqui com vocês é o Thales da Tauro Relógios e hoje apresentaremos um review, vamos colocar assim, entre um relógio e um filme que tem total relação. Esse filme conta a história de como seres humanos sendo ameaçados pela terra com problemas como seca, fome e etc, devido a ver mudanças climáticas, não são mais capazes de sustentar a vida humana no planeta. Ao fim de encontrar uma maneira de salvar a humanidade, uma equipe de novos exploradores liderados por Joseph Cooper, que começou a explorar buracos de minhoca em busca de novos planetas, sai numa missão. Antes de sair para a missão, claro, Cooper deixa aí para sua filha Murphy um relógio, como lembrança de si mesmo, já que tinha grandes chances dele não voltar mais vivo. Mesmo sabendo que ele nunca mais veria filha, ele quis deixar esse legado, naquele mundo, naquele relógio, no qual mudarei a história do planeta, sem ninguém saber, mas isso sim aconteceu muito devido ao relógio. O relógio utilizado no filme é o Hamilton. Essa versão foi criada exclusivamente para o filme e após muitos pedidos do chamado Hamilton Murphy, é o Reca, que hoje tem a referência H70605731, a Hamilton decidiu fabricar esse relógio e colocaram no mercado. Após colocar esse relógio no mercado, ele teve total sucesso, principalmente com as suas primeiras 2.555 peças, que vieram com uma caixa especial totalmente em resina, que lembra muito um Tesseract, que está no filme Interestrelar, todo mundo que viu o filme sabe o que é o Tesseract e como que ele é importante para o filme. E hoje nós temos acesso a comprar esse relógio sem a caixa da edição limitada, porém é o mesmo relógio, praticamente que foi utilizado no filme e das primeiras versões especiais. Vale relembrar que esse é um relógio automático, com opções de corda manual também. Ele é um relógio Rembrandt, como eu já falei, o calibre dele é um calibre H10, baseado no ETA C07111. Um calibre com reserva de 80 horas. 80 horas seria o suficiente para você utilizar esse relógio praticamente sem precisar recarregá-lo durante a semana. Se você usa todos os dias, você não vai ter nenhum tipo de problema. Vale relembrar que esse relógio, pessoal, além de ser um relógio excelente, ele conta com um recado que é dado no filme. No seu ponteiro de segundos, se você olhar com muito detalhe com o zoom, você vai conseguir ver um código Morse. E nesse código Morse, a gente já sabe que tem. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma